Bom dia! Bom dia! Estamos iniciando essa reunião pública convocada pela Comissão de Educação e Tempo Social e eu, vereadora Tiara Ramiel e executiva juntamente com o vereador Sérgio D'Hru a fim de a gente discutir alternativas da merenda seca servida nas escolas de Saúde e Baú estão presentes aqui eu, o vereador Sérgio e online o vereador Júnior Rodrigues e também os nossos convidados e convidados a professora Maria do Carmo, professor Baiachi deputada de psicóloga de educação a Francine Regina Traveiro Dalbertini que é diretora do tratamento de alimentação escolar e também a Marina Sava Alcante que é vice-presidente do Conselho Psicológico de Educação e Desenvolvimento Nacional a também a Maria Lúcia Pereira Cozzi que é conselheira do Conselho Municipal da Criança dos Direitos da Criança e Adolescente também a doutora Vinícius Carreira que é presidente da Comissão de Infância e Direitos da OAB e a doutora Maria Mara Cardi que também é vice-presidente da mesma comissão da OAB agradeço o presente de todos aqui especialmente eu gostaria de justificar o que motivou essa reunião dizer que nós temos aqui nesse início de ano feito um trabalho muito próximo das escolas fazendo visitações isso tem chamado um pouco a atenção principalmente da comunidade escolar das escolas que temos visitado e nesse sentido a gente tem sido acionado constantemente por situações que aparentemente não eram um problema e agora parece que são problemas uma dessas situações e que motivou a gente estar discutindo alguma alternativa com relação à merenda feira é justamente o fato de a gente estar nesse momento ainda de pandemia e aí a gente tem aliado a isso a situação econômica ainda mais agravada de muitas famílias e sabidamente nós temos muitas crianças têm na escola as suas principais refeições e aí nós temos ainda um problema, repito, atualmente pelo município das escolas as escolas que estão em reforma em especial nós temos duas que estão hoje nas escolas tiveram prédios comprados recentemente a dissemaia que é Guedes de Azevedo o Valdo Rio Santini que estão provisoriamente em prédios comprados recentemente e que também enfrentam o problema das suas cozinhas estarem adequadas para a oferta da merenda então estão cumprindo com a merenda mas a merenda aceita o que nós vivemos agora que chamou a audiência alguns contatos de pais dizendo que os filhos chegam em casa dizendo que estão com fome eu acho que isso mexe muito com a gente porque a gente sabe realmente que muitas crianças vão para a escola na expectativa de terem uma alimentação bom dia e a gente fica à vontade terem uma alimentação completa e aí a gente tem essa situação da criança voltar para casa realmente dizendo que está com fome e aí aliado a isso eu tive contato com algumas pessoas que solicitaram que a gente tivesse algum estudo que a gente tivesse uma discussão que a gente pensasse em alguma alternativa que não fosse a merenda aceita chegaram a sugerir por exemplo a compra de alimento e que fosse produzido fora da escola e levado para a escola enfim eu não sou da área eu não sei o quanto isso é possível o quanto isso é aceitável mas o fato é nós temos crianças que voltam da escola dizendo que estão com fome então eu acho que isso é algo que a gente tem que refletir e de alguma forma buscar alternativas a essa merenda que hoje está sendo servida no caso das escolas que estão sendo merendas feitas então eu gostaria de passar a palavra para o Serginho que é da promoção e na sequência abrir aí a palavra para a professora Maria do Carmo e também para a França Felipe para que a gente a gente possa estar entendendo um pouco melhor o que a gente pode estar buscando de alternativa certinho Bom dia a todos eu venho acompanhando desde o início tudo o que se deu até quando o Dirich teve paralisação não tinha local para as crianças e teve uma movimentação para que encontrasse em local e o local na época mais apropriado ali depois de tanta busca mais próximo ali foi o CTB aí houve toda aquela situação lá com bichos pesquisas mães tudo mais e agora essa foram realocadas lá para o resto de azedecos na qual tem essa situação e como foi marcada essa audiência pela vereadora de área estou aqui para ouvir as partes e concluir ao final a próxima entrevista e se puder contribuir eu procuro boa audiência a todos Obrigada professora Maria do Carmo bom dia eu vou como a Franli está de máscara bom dia como a Franli está de máscara aqui do lado eu vou tirar a máscara porque é bem complicado né primeira coisa eu agradeço essa chamada é um momento de esclarecimento né confesso que eu fiquei surpresa pela chamada sobretudo porque envolve a escola de Sibuêmer por um fato bastante tranquilo no qual o vereador Júnior que está aí o vereador Sérgio Brum ele tem nos acompanhado porque o que chamou atenção com relação a Miranda seca foi justamente as condições que ela vem sendo servida na escola de Sibuêmer em relação a isso eu tenho a fazer uma retrospectiva né no dia 17 de dezembro nós tivemos um encontro com pais na secretaria na sede antiga e depois no dia 24 de janeiro também foi um momento onde com uma série de vereadores o vereador Marcelo Afonso Júnior o Marcos que é o presidente da Câmara uma comissão de pais o diretor o professor Clóvis Kavenack e essa reunião foi muito importante porque os pais solicitavam e houve já uma apresentação no jornal da solicitação da ida do Dirce para a sede que nós desapropriamos e o que houve então nessa data foi uma plena comemoração das condições inclusive foi você mesma que foi uma das que sugeriu a desapropriação da escola antigo Guedes de Azevedo da dona Marília para o município porque é uma escola que apesar de adequações como essa que está sendo providenciada e eu acredito que o mais tardar até um mês da entrada dos estudantes e das equipes escolares na sede essas adequações da cozinha elas serão feitas tenho a dizer também que me causou nos causou estranheza quando da afirmação que outras escolas estariam recebendo merenda seca do que consta para nós nessa secretaria é que a escola que recebeu merenda seca foi o Fantini o Valdomiro Fantini na época da adequação do tédio e agora que nós tivemos o início das aulas no 8 de março quando foi conversado com os pais e alinhado que pelo menos por um mês os estudantes receberiam merenda seca e quem pode falar mais da merenda seca é a Franli que é a diretora de alimentação escolar desta secretaria mas vereador o que eu tenho a dizer é que foi combinado com os pais nós estamos hoje ainda a nossa diretora de administração ela deve ir como uma empresa o diretor ficou dizer um orçamento por quê? porque nós vamos pedir por adiantamento por excepcionalidade o acerto necessário para que já se inicie a feitura da merenda escolar na própria sede da escola tá certo? em relação especificamente ao Dirce eu tenho isso a declarar em relação às afirmações que outras escolas estariam merendas recebendo merenda seca nós gostaríamos que fosse feito um apontamento porque o que consta para a Franli aqui e para os nossos técnicos e nutricionistas é que não há essa distribuição do direito assim eu vou passar a pergunta para a Franli para que ela faça as exposições e eu estou aqui também conjuntamente para estar fazendo as complementações e respondendo aquilo que vocês tiverem para perguntar com relação a essa questão da merenda bom dia a todos reforçando as palavras da professora Maria do Carmo como a Yashi confesso também que fui pega de surpresa quando fui convocada para essa reunião para discutir sobre a alternativa de merenda seca nas unidades escolares só esclarecendo hoje a merenda ela distribui e fornece gênero alimentícios para 173 unidades escolares entre estado município creche conveniada a PAI a PS educação infantil educação fundamental e apenas um foi autorizado a distribuição de merenda seca o que é merenda seca eles são alimentos produtos alimentícios que eles não precisam de muita manipulação ou seja ou às vezes quase nenhuma manipulação que é o caso do Dirce então nós a merenda a gente nosso objetivo é garantir e zelar pela alimentação saudável os alunos então a gente só autoriza a alimentação da merenda seca em extrema necessidade quando é impossibilitado de usar a cozinha ou por queda de energia ou por alguma falha do equipamento ou por furto de energia é somente em casos extremos que é ou que não segue ou cozinhas que não segue adequações que a vigilância sanitária determina que é o caso da MF Dirce no momento o ano passado a escola Valdomiro Fantini que foi a única unidade que estava recebendo a merenda seca mas já foi feita as adequações e hoje eles já estão recebendo a merenda alimentação e esse ano é o caso do Dirce que se não me falha a memória mudou logo no começo de fevereiro dia 1º de fevereiro e estamos com 13 dias letivos eu compareci no Dirce no mínimo quatro vezes em visita fui com as nutricionistas avaliamos a cozinha não está difícil fazer adequações mas precisa fazer adequações porque a gente tem normas a ser cumpridas pela vigilância sanitária no início foi fornecido biscoito até tem o cardápio aqui foi oferecido frutas biscoito suco barrinhas mix de frutas e castanhas nós tivemos a nutricionista que é a Lidiane que é responsável pela MF Dirce Boeme e vale ressaltar que a gente tem uma equipe de nutricionistas muito competente e que zelam muito na hora da elaboração do cardápio a gente tem exigência do FNDE do programa PNAE que elas tem que atender ao valor nutricional e elas são muito cautelosas nesse para atender na elaboração do cardápio com adequações isso dependendo da adequações da modalidade por faixa etária de idade tudo que o programa exige estivemos novamente no dia 15 lá e vimos que tem uma cozinha que ela daria para a gente colocar mais alimentos então a partir dessa semana a gente trocou o cardápio de lá acrescentamos o leite acrescentamos pão com atum acrescentamos pão com margarina outros tipos de fruta normalmente nas escolas parciais a gente tem que fornecer duas vezes por semana a fruta lá está sendo oferecida todos os dias menos a fruta então o que eu posso falar em termos nutricionais se vocês me perguntarem é a mesma que uma comida uma refeição eu vou responder que não é claro porém está sendo atendida está sendo atendida em relação da oferta de energética e quantidade de vitamina A vitamina C e ferro porque elas calculam tudo certinho para fazer é uma preocupação do nosso departamento e a gente acredita que isso é temporário que logo será resolvido pelo que a Júlia me passou já foram duas empresas lá fazer orçamento e se Deus quiser a gente acredita que logo nós estaremos atendendo com refeição que essas crianças merecem a gente sabe da preocupação a gente sabe da necessidade dessa população que é uma população carente a nossa preocupação realmente é em zelar pela alimentação saudável desses alunos para ajudar na aprendizagem no ciclo social desses alunos e é o nosso comprometimento então eu só queria deixar bem claro que a gente só autoriza em extrema necessidade a merenda seca nas escolas parciais às vezes a gente acaba autorizando quando a gente não tem condições de substituição de merendeira mas as escolas integrais nós nunca nunca a gente autoriza mas com certeza a gente vai resolver logo tudo isso outra coisa em relação a sugestão que a cara nos deu da possibilidade de compra de terceirização de alimentação é bom que se saliente que há uma preocupação muito grande e o PNAE pelas próprias exigências do tipo de alimentação do controle de armazenamento praticamente inviabiliza a terceirização nós temos que nos preocupar em relação a terceirização justamente com as formas de armazenamento de transporte e de manipulação seria muito mais fácil realmente a gente terceirizar a alimentação nesse período que a cozinha está em fase de adequação entretanto isso já foi questionado em períodos anteriores e fica inviável houve uma época que a Secretaria de Estado de Educação nos foi solicitado pela responsável pelo contrato de merenda de nós fazermos na época brava da pandemia marmitas em potes descartáveis para que os alunos do Estado fossem até as escolas e pegassem essas marmitas e levassem para casa isso é praticamente impossível por quê? por conta das formas de armazenamento nas condições de cuidado com isso e isso se aplica também a nossa preocupação com a terceirização da alimentação então nesse momento o que é importante para a gente é justamente fazer a adequação devida necessária na cozinha do Dirce para que nós possamos assumir rapidamente a elaboração da merenda e eu quero salientar que a merenda para além dos cuidados nutricionais de faixa etária nós hoje temos um contingente grande também de crianças com necessidades de alimentação sem lactose crianças com crianças diabéticas e tudo isso é previsto pela merenda são cuidados que nós levamos que nós temos em relação à alimentação e quando nós nos propomos a entregar a merenda seta é em caso de extrema necessidade por não poder ter as condições adequadas para a realização para a feitura da merenda na unidade escolar eu gostaria de fazer uma colocação parece que a secretaria se coloca na defensiva e não é esse o objetivo dessa reunião não é criticar a impressão a preocupação nada disso mas a DIRS por exemplo tem 400 crianças lá é possível que alguma criança esteja chegando em casa com jovem eu acho que é essa a preocupação não é olha extrema necessidade inclusive a estranheza que vocês percebem eu também percebi inclusive eu ia pedir um artigo 18 com a relação das escolas que receberam merenda seca e as datas que receberam porque o relato que a gente recebe aqui não é só da DIRS é que eventualmente sim as crianças recebem merenda seca né e aí eu acho que é importante a gente ter uma discussão muito franca nesse sentido porque não é uma questão da gente apontar o dedo é uma questão da gente assumir que tem criança voltando pra casa com fome é só isso então é uma preocupação que a gente tem por mais que a gente não queira que isso aconteça está acontecendo né eu acho que é importante a gente assumir que está acontecendo agora negar que está acontecendo não existe possibilidade outra possibilidade outra alternativa a gente encerra a reunião então não tem sentido nenhum a gente abrir uma discussão dessa forma eu acho que é muito sério pra todos nós um relato de que tem criança chegando em casa com fome pelo menos pra mim é eu fico preocupada realmente fico preocupada né Felipe a Rose eu queria passar a palavra pra Rose a Rose foi uma das pessoas que me acionou a Rose ela é a líder lá da da Casa da Sopa Rose bom dia bom dia vereadora bom dia vereadores bom dia aos convidados nós temos aqui 850 famílias cadastradas sendo da região do da do Boêmer né lá nós temos 176 famílias cadastradas que estudam que tem filhos estudando naquela escola além disso nós tivemos reclamação quando houve a ideia a sugestão da realização da audiência pública eu conversei com todas as famílias que nós assistimos e nós tivemos sim reclamação de todas as famílias que tem criança nas escolas tem escolas que pelo menos uma vez por semana ela ela oferece merenda seca mesmo sendo uma escola com merendeira cozinha tudo regular e nós temos as mães e os alunos como testemunha se precisar nós vamos convocá-los sim nós temos também o problema aqui do Valdomiro Fantin também é uma região que tem muita família muito carente que mora aqui na região do Parque Real toda essa região nossa aqui que são mais 180 famílias que nós temos aqui na Casa da Sopa então nós temos o vereador locador que mora aqui perto ele sabe a situação da nossa região então eu gostaria de dizer para os profissionais que estão dizendo que causa estranheza que causa nos mais ainda pelo estoque de alimento que tem na merenda escolar pela estrutura financeira da Secretaria da Educação e os nossos alunos que já não tem comida de qualidade em casa voltar para casa dizendo que comeu uma fruta um biscoito sendo que ele esperava comer carne comer arroz e feijão que ele não teve em casa né então para nós trabalhando na área assistencial é inconcebível que uma criança cria expectativa de ir para para a escola não só para estudar mas para se alimentar principalmente e ela volta para casa sem ter se alimentado e sem ter o que comer em casa então nós temos realmente que rever aquilo que incomoda a sociedade nós temos que conversar juntos e o meio o mecanismo melhor para se chegar à Secretaria da Educação é através da Câmara dos Vereadores e da sociedade e eu como representante dessas famílias eu venho humildemente pedir para que isso não ocorra mais em situação nenhuma a merenda seca deve ser dada quando a criança chega na escola porque muitas vezes ela não ela não jantou no dia anterior e ela vai sair às vezes ao meio dia ela não vai ter comida em casa ou aquela que entrou no período da tarde ela pode chegar sem ter se alimentado também então eu gostaria que as pessoas nos ouvissem uma é a colocação técnica impressionista e tudo mais e outra é a sentimental é estar no nosso lugar no lugar dos nossos irmãos quanto ao transporte de alimentos nós aqui compramos marmitex do bom prato desde o início da pandemia nós compramos mais de mil mil e duzentos marmitex por mês e eles são feitos na hora são bem embalados também tem nutricionista nós nunca tivemos problema com transporte de alimentos os bufês do município estão acostumados a fazer transporte de alimentos para festas enormes nunca teve problema tudo é possível tem até hospital que faz num hospital entrega para outro isso não é uma desculpa aceitável para nós porque temos em Bauru restaurantes industriais de qualidade que até fornecem para a prefeitura como é o caso do bandolim os médicos os profissionais da saúde eles recebem esses alimentos e consomem esses alimentos então eu gostaria que isso não ocorresse mais ou vocês criam uma cozinha para alternativas ou vocês fiscalizam mais as escolas que recebem a merenda e não providencia todos os dias que se as mães estão reclamando que em diversas escolas pelo menos um dia da semana é entregue a merenda seca é porque tem estoque demais ou porque as merendeiras tiveram algum problema na cozinha e não puderam fazer isso tem que ser informado a secretaria e a comida tem que vir pronta de fora porque nós temos em Bauru quase 100 mil pessoas vivendo com menos de 200 reais nós temos 70 mil pessoas vivendo com menos de 100 reais então o estado ou município tem que cumprir melhor o seu papel e esse é o nosso papel é cobrar de quem pode realizar o que precisa agradeço muito aos vereadores que estão aí logo cedo se preocupando com esse assunto que é um assunto gravíssimo na nossa sociedade como membro do conselho municipal de saúde tenho visto a desnutrição das crianças nem todas gostam de barrinha de cereais não faz parte do seu cardápio nem toda criança gosta de frutas não faz parte do seu cardápio e biscoito não é o alimento ideal não é isso que as crianças vão buscar nas escolas elas querem uma alimentação completa e nós também queremos que assim seja muito obrigado obrigada eu vou passar a palavra para a professora Ana Zé que liga presidente do conselho municipal de saúde bom dia a todos e a todas eu primeiramente gostaria de parabenizar a Rose pela visão social política que você tem na sociedade boa o ex aliás você apresenta mais dados do que a própria secretaria da educação nós temos tentado trabalhar com dados para a secretaria e não temos recebido dados e você vem nos apresenta dados que corroboram com esta decisão com esta reunião e eu concordo plenamente com você uma escola poderia fazer a merenda e você compra lá os descartáveis e imediatamente você caminha para a escola objetos dessa questão no caso do Dirce eu acho que mais de um mês quanto tempo vai demorar ainda uma reforma para você preparar uma merenda onde você precisa que as crianças estejam comendo e comendo hoje não daqui um mês daqui uma semana apesar da gente saber que a nutricionista consegue demonstrar o valor nutritivo desse tipo de alimentação não é alimentação que as crianças precisam e buscam porque elas não vão retornar para casa e provavelmente não vão ter lá em casa pelos dados que a Rosa apresenta eu acho que a Secretaria da Educação ela está infringindo um princípio constitucional que é o deficiência nós que somos da administração pública nós temos que minimamente cumprir os princípios da administração pública um deles é a deficiência e nesse sentido a fome ela não não dá tempo para você ficar buscando outra estratégia e eu quero dizer que eu concordo com a vereadora Chiara que a gente não está falando de disputa a gente está buscando uma solução para que essas crianças possam ter o arroz e o feijão e a carne e toda aquela refeição uma refeição diária para que ela possa em outros momentos passar com barulho de cereal outras coisas porque ela não tem em casa uma outra questão que nós do Conselho Municipal da Educação estamos enfrentando é a dificuldade e a morosidade que a Secretaria da Educação está apresentando na Constituição do seu Conselho nós passamos por isso na Constituição do Conselho Municipal da Educação na Câmara de Educação Básica e agora a gente está enfrentando isso no CAI que é o Conselho da Alimentação do Escolar que seria o colegiado principal para estar discutindo essa questão e a gente não tem conseguido reunir o Conselho Pleno do Conselho Municipal da Educação porque nos falta uma perna que é a Câmara de Alimentação do Escolar então a gente pretende reunir a Câmara de Educação Básica a Câmara de Alimentação do Escolar e mais a Câmara do Fundeb para poder discutir as questões que nós temos enfrentadas no município mas infelizmente a gente não tem eu tive notícia de que ontem felizmente conseguiram constituir agora a gente aguarda a publicação porque inclusive a publicação da Constituição do Conselho Municipal da Câmara ainda não foi publicado o decreto a gente está aguardando então a Constituição e a publicação do CAI para a gente poder reunir o Conselho Pleno mas é um órgão que deveria estar fazendo parte dessa discussão e eu gostaria de solicitar a secretária que se ela pudesse responder porque provavelmente isso vai ser uma se isso realmente se confirmar vai ser mais uma questão a ser discutida que é em relação a EMEI da Tibirissá que fica ali próximo do quartel que me mandaram um comunicado as pessoas mandam as denúncias enfim que a secretaria pretende mudar a escola para uma casa próxima ali do shopping e essa escola é uma escola que eu sei que tem minimamente uns 100 alunos e se não numa casa não tem família de 100 pessoas e aí seria mais um caso para possível merenda cedo então gostaria de saber da secretária se confirma essa informação e dizer que é assim o Conselho Municipal está sempre se colocando à disposição para conversar para a gente encontrar saídas um conselho são 28 pessoas da sociedade que podem ter contribuições a dar à secretaria da educação obrigada eu gostaria de complementar dizer um assunto importante que a diretora ou a secretaria está dizendo que teve uma reunião com os pais da escola os pais quando vão numa reunião na escola eles não tem coragem de dizer como que é o sofrimento dentro de casa eles aceitam eles aceitam as regras públicas como se fosse uma autoridade sobre eles assim é no imposto de saúde assim é em outros departamentos públicos porque a pessoa quando ela tem pouco estudo ou ignora os seus direitos ela aceita e depois nós é que ouvimos os comentários ou quando chamamos para conversar é que nós com a liberdade que temos com eles ficamos sabendo o que realmente está acontecendo dentro daquele lar então eu creio que o conselho tutelar alguns setores que tem mais acesso direto a essas famílias o CRAS que presencia mais a situação familiar é que sabe dizer como é difícil para eles aceitarem as regras ou debater as regras eles não têm palavras para debater as regras eles simplesmente aceitam mas sabem o sofrimento que passam dentro de casa nós tivemos aí recentemente na semana passada foi entrevistado uma família atendida por nós que é da Ana Cláudia aonde moram oito pessoas na casa com seis crianças na escola sem merenda escolar é difícil né eles estavam sem comida sem nada em casa e foi feita uma reportagem onde eles falaram que as crianças vão para a escola na expectativa de voltar alimentado e voltam com fome porque a merenda era seca o que vocês comeram? barrinha de cereais eu confesso a vocês que eu não sou muito chegada em barrinha de cereais eu gosto de comer esporadicamente quando eu estou numa viagem alguma coisa mas não como refeição não me apetece então eu gostaria que na hora das decisões técnicas né fosse ali aflutado o sentimento a fraternidade né não é o comodismo que é mais fácil mas como eu posso indicar pega comida pronta no bom prato a um real né e as merendeiras dessas escolas o que que estão fazendo elas não podem ser é encaminhada para uma cozinha da própria a própria secretaria pode ter né alternativa para fazer a comida lá né ou ela não pode ser encaminhada para uma outra escola chegar mais cedo ou mais tarde fazer a comida numa na cozinha de uma outra escola tem que ser feito o que é melhor para quem precisa para a sociedade e não o que é melhor para os técnicos ou para dentro da secretaria eu por favor gostaria que essa é a minha forma de falar porque estou falando com o coração e com a dor daqueles que gostariam de falar eu gostaria de dar uma uma palavra deixa eu esclarecer uma coisa o departamento de alimentação escolar sabe da responsabilidade e que a gente tem sobre esses alunos né e a gente até a legislação ela tem que ser seguida e a resolução do FNDE 6 de 8 de maio de 2020 depois vocês podem até consultar ela já está estreitando já está colocando um monte de produtos que são proibidos ele está estreitando arroz e feijão nós sabemos nós entendemos e eu acho que está sendo construtivo essa reunião para a gente porém o que eu quero deixar claro é que a gente estuda e a gente a gente segue a determinação do FNDE do programa PNAE com o maior zelo e carinho para essas crianças os intencionistas eu estou com os cardápios aqui eu quero eu faço questão eu vou enviar para a Câmara Municipal e eu já conversei sexta-feira com a Priscila da imprensa para a gente divulgar esses cardápios no site da Prefeitura porque gente nossa merenda de baú ela é muito rica em produtos hoje a gente trabalha com mais de 140 itens na merenda tem a garinha que está aí que eu estou vendo que ela está dentro da unidade escolar que ela pode falar nós estamos acrescentando alimentos todos os anos alimentos novos e de qualidade nós estamos tentando melhorar a qualidade que está sendo cortada de carne qualidade nos temperos colocamos alho poró colocamos montando de itens que depois até mando para vocês fizemos para facilitar também vegetais congelados com jaquinha brócolis jardineira legume abóbora madura isso é uma preocupação da merenda a preocupação para vocês é preocupação nossa também o que eu falo quando eu falo estranheza que eu estou estranhando é porque eu desconheço sinceramente a não ser do Dirce Buemer a merenda seca quando a Rose me fala que uma vez por semana tem nas escolas eu estou com o cardápio aqui isso me assusta então alguma coisa ou não estão seguindo o cardápio entendeu porque não é do conhecimento do departamento eu envio para vocês o cardápio a única escola em Bauru que a gente fornece em 173 é o Dirce Buemer que é temporário que nós também não somos de acordo a gente sabe eu até conversei com o Wagner falei com o Wagner se ele quiser a gente aumenta a quantidade de fruta antes das crianças tentarem nos portos escolar a gente dá uma fruta para essas crianças é a preocupação a preocupação de vocês é a nossa preocupação também entendeu em momento nenhum gente é só isso que eu quero deixar claro para vocês a sugestão de vocês a gente pode repensar só que assim a gente fazer marmita é muita responsabilidade de a gente assumir um compromisso que a gente não sabe como vai ser preparado como vai ser transportado é um risco alimentação escolar é uma alimentação dentro da unidade escolar não é uma alimentação que possa vir de fora eu desconheço alguma legislação que fale em algum município que receba merenda de fora pode ser que eu esteja por fora mas eu desconheço então é só assim eu entendo a preocupação de vocês eu quero dizer deixar bem claro que a nossa preocupação a gente trabalha para o melhor todo dia com qualidade eu convido vocês para ir nas escolas gente ver essas merendas eu vou enviar o cardápio a gente está colocando todos os anos a gente está colocando e acrescentando produtos novos e todos com valores nutricionais adequados então assim está acontecendo Dias concordo porém é uma coisa temporária não é uma coisa que eu também pretendo que não se prorogue por muito tempo Dami deixa eu só te falar uma coisa assim em momento algum a intenção de reunião Cara nós não estamos ouvindo você falar não deixa eu ver se pode ter alguma coisa por favor pega o microfone porque a gente não está ouvindo está ouvindo? Felipe está ouvindo aqui melhorou tá olha em momento algum a intenção da reunião é criticar a merenda escolar pelo contrário nós sempre recebemos elogios da merenda e todas as vezes que a gente tem oportunidade a gente reforça isso a qualidade da merenda o problema o problema que nós estamos neste momento discutindo é para as crianças que não estão recebendo essa merenda essa merenda de qualidade que estão recebendo essa merenda seca que não é a merenda vamos dizer de excelência que o município oferece esse é o problema talvez a terra ali justamente porque nós conhecemos a merenda de qualidade entendeu e aí você tem alunos que estão sendo privados dessa merenda tá então é é muito nesse sentido tá é uma segunda situação que eu gostaria de colocar né que você fala muito com relação a segurança e tudo mais é eu não sei mas se é do conhecimento por exemplo da do departamento de merenda mas tem escola que desde que foi inaugurada as crianças estão comendo no chão será que isso é segurança então lá na do do ranieri não tem cadeirão por exemplo para as crianças elas comem no chão não é segurança né dizer que não é segurança por exemplo nadir-se uma panela sair de dentro da cozinha e ser deslocada quatro metros para poder servir a merenda no local adequado que isso não é segurança eu acho assim sinceramente muito pior servir merenda seca do que correr esse risco sabe de levar a panela quatro metros adiante então assim são situações que a gente realmente precisa pontuar o que é melhor o que é pior porque a gente está falando uma coisa que é real vocês ouviram a Rosa tem criança passando fome e com oportunidade de comer muito bem na escola pela qualidade da merenda que nós temos no município essa é a questão então assim tem alternativa tem alternativa vamos pensar juntos vamos nos esforçar não vamos aceitar merenda seca eu acho importante a gente pensar que não é adequado a barrinha de cereal pela vontade de Deus eu tenho uma criança de sete anos mas nunca que vai comer uma barrinha de cereal mas a minha tem oportunidade de escolher o que vai comer ela tem oportunidade de escolher o que vai comer mas eu não sei se ela não tivesse a oportunidade de escolher o que ia comer se ela ia comer a barrinha de cereal porque tem paladar toda criança tem paladar não é porque não tem oportunidade de escolher o que vai comer que não tem paladar a gente vai comer a fruta não, tem criança que não come fruta a gente sabe disso tem criança que não come a barrinha então assim comida de verdade é o que essas crianças precisam o que a gente quer que ela coma eu acho que é muito nesse sentido o doutor Vinícius Carreira que é presidente da comissão de infância e juventude da OAB gostaria de dar uma palavrinha então vou abrir a palavra para o doutor Vinícius bom dia bom dia bom dia vocês me ouvem bem conseguem me ver sim bom primeiro primeiro de tudo vereadora Chiara obrigado pelo convite obrigado pela iniciativa da reunião uma agência pública criou eu acho que é um assunto absolutamente pertinente então primeiro agradeço não só a Câmara mas a todos os presentes todas as entidades todas as pessoas que estão participando acho que é um debate absolutamente rico absolutamente necessário eu prestei atenção nas falas tanto a fala da Secretaria Municipal quanto dos demais presentes e eu só queria pontuar algumas situações que me chamaram a atenção nos termos da Constituição direito da criança adolescente deve ser observado com a absoluta prioridade é a única única categoria que tem absoluta prioridade todos os outros vem depois o que destaca a importância do que a gente está conversando a alimentação sobretudo é base se a criança não está bem alimentada não adianta estudar de fato ela não vai conseguir aprender por um simples fato de que vai estar faltando combustível no maquinário dela então com certeza a importância a relevância da situação também não quer a silência discutida o que eu pundero é o seguinte considerando os presentes quem está aqui na reunião hoje o dever ser me parece um tanto óbvio todo mundo aqui notadamente os que são pais doutora Chiara eu acredito que a maioria dos presentes sabem como é ruim você toma transconforme eu fico o coração partido no tempo que eu levo para fazer a mamadeira do meu pequeno então eu entendo como é e imaginar que isso são segundos e que tem crianças que passam horas às vezes de um dia para outro sem comer realmente é absolutamente inquietante mas a gente tem que primar pela objetividade dizer o que tem que ser porque precisa ser assim porque tal cardápio é melhor do que tal cardápio vejam o cardápio está estabelecido a secretaria colocou isso com todas as letras existe é público está definido tem amparo nutricional funciona excelente então não vamos discutir porque eu tenho que pegar de tal lugar porque o acondicionamento é tal porque quando a gente trata de alimentação é uma série de problemas que podem acontecer ah vamos trazer marmita legal marmita estraga e a gente deu comida estragada para criança e criança ficou doente putz piorou a situação só para dar um exame onde que eu quero chegar a questão da merenda seca que me parece que é o foco da reunião até onde se sabia ou pelo menos até onde eu sabia uma hora atrás quando a reunião começou era um caso que estava acontecendo em uma escola qual foi a informação da secretaria municipal gente isso é transitório porque o prédio é novo a cozinha está em reforma como que a gente soluciona isso sobre o príncipe do melhor interesse da criança ok a reforma é essencial para que a gente estabeleça uma alimentação adequada por óbvio sem cozinha a gente não tem como ter comida de qualidade tá bom mas como foi bem colocado o princípio da eficiência administrativa quanto tempo falta para terminar essa reforma ah falta três semanas um mês perfeitamente neste período existe alguma forma transitória de resolver o problema existe estabelece meta e prazo bom resolve o problema contudo a informação da Rose é de que há outras escolas que também estão trazendo a merenda seca com alguma regularidade uma vez por semana na minha concepção é bastante regular e como foi bem colocado isso é absolutamente relevante contudo se a secretaria municipal não tem ciência dessa informação não adianta a gente bater o pé e falar não porque isso está errado sim, evidente isso está errado a questão é um onde isso está acontecendo da onde vem a informação vamos averiguar se não está acontecendo em mais nenhum lugar e agir para coibir isso o mais rápido possível e dois com todo o respeito a secretaria municipal da educação cuja competência eu não questiono mas é o tipo de informação que eles têm seus primeiros a serem notificados então se eles não estão sabendo das duas uma ou é falha na fiscalização ou é falha na comunicação e eu não tenho competência muito menos interesse em apontar dedos e falar não, você deveria ter comunicado e não comunicou ou você deveria ter fiscalizado e não fiscalizou fato é que a informação não chegou então primando para a gente resolver o problema como a doutora Chiara tanto colocou que é o objetivo da reunião com relação a uma escola onde o problema está posto é conhecido e reconhecido como a gente resolve isso o mais rápido possível em caráter definitivo e quais medidas transitórias a gente pode adotar de maneira concreta para amanhã ok depois do carnaval que seja para que isso pare de acontecer dada a importância da situação resolve aqui pronto com relação às demais a gente tem que levantar o que está acontecendo então há o pessoal que recebeu a denúncia por gentileza vamos contar quais são essas escolas vamos contar qual é a regularidade e vamos creio eu que seria até competência da Secretaria Municipal mas não precisa necessariamente ser ela a executar vamos então fazer uma força tarefa designar alguma pessoa algum fiscal enfim alguém para ser responsável por ir à escola e falar gente qual é tá seco por quê excelente fazemos uma segunda reunião e solucionamos esse segundo problema porque se a gente for só apontar os dedos para a Secretaria Municipal de Educação e falar você tem que fazer isso e não apontar soluções a gente está fazendo um grande desfavor para as crianças tanto quanto oferecemos a renascer por respeito por favor não estou criticando ninguém só estou primando pela objetividade então resumindo sintetizando a minha fala que penso eu tem que ser seguida pela própria Secretaria dada a natureza dela com relação a escola específica que está em reforma e está oferecendo merenda seca vocês sabem pontuar quanto tempo precisa para terminar essa reforma e vocês tem alguma sugestão concreta de uma solução provisória apenas para que essa merenda seca não seja fornecida nesse prazo e na sequência vamos tentar listar quais são as escolas outras que também há relatos de merenda seca para que a gente possa iniciar algum movimento nessa linha o que eu tinha para pontuar era isso de novo não pretendo ofender ou insultar e muito menos apontar dedos para ninguém e eu agradeço pela oportunidade de fala eu gostaria de aproveitar a fala do doutor Vinícius e dizer o seguinte ele se apegou àquilo que a Secretaria de Educação colocou que é uma escola então gostaria de perguntar bem objetivamente sobre a Valdomiro Fantini parou de servir merenda seca na Valdomiro Fantini porque a informação que eu tenho é que além de ser merenda seca é dentro da sala de aula que as crianças comem então assim eu acho que se não fosse merenda seca não seria dentro da sala de aula mas se dá dentro da sala de aula eu tenho que considerar que é bem possível que seja merenda seca agora quando eu saber o que está sendo servido toda escola tem diretor viu doutor Vinícius toda escola tem diretor né então eu acho assim não precisa ir lá em todas as escolas é perguntar para o diretor da escola se está servindo a merenda seca se não está servindo a merenda seca eu vou fazer o seguinte eu vou mandar o artigo 18 tá professora Maria do Carmo vou mandar o artigo 18 perguntando qual é a escola né quantas vezes serviu merenda seca os dias que serviu pelo menos desde o começo do ano agora né e aí a gente tem esse retorno das diretoras a secretaria fica sabendo e nós também ficamos sabendo aqui né oficialmente né além daquilo que há de relato aí é que as pessoas ficam em dúvida né se é verdade ou não que está acontecendo então a gente poderia ter essa informação oficial cara por favor eu quero eu quero eu quero um momentinho primeira coisa que eu quero dizer é que nós esse momento é um momento extremamente importante para a gente estar questionando outra coisa as nossas os nossos técnicos aqui da secretaria eles estão à disposição por exemplo eu convido a Rose para que se faça uma uma visita nas nossas escolas para que veja como é o procedimento segunda coisa esse artigo 18 ele vai ser muito bem-vindo porque aí nós vamos ter um momento que está levantando realmente e os diretores vão ter que estar dando conta do que realmente está acontecendo porque pode estar acontecendo nas escolas algo que eu não sei que não chega até nós pode acontecer segunda coisa eu acho que a importância da gente estar colocando o cardápio semanal exposto para que todos tenham acesso isso vai mensal isso vai ficar muito bom para que as famílias acompanhem e para que a comunidade acompanhe o que está sendo servido e em que espaços isso não está ocorrendo então eu quero dizer que nós não estamos aqui só rebatendo nós estamos ouvindo sim e nós vamos ver também essa possibilidade de como pode ser outras alternativas até que a cozinha do Dirce fique pronta eu sei assim que é uma questão que vai ser rapidamente resolvida porque é uma adequação então o que eu quero dizer é que em momento nenhum nós estamos expondo o que está acontecendo aqui e o que sai daqui agora se isso não está sendo concluído na escola no artigo 18 nós podemos responder eu acho que basicamente é isso a professora Maria do Carmo a professora Madé tinha perguntado sobre a AIDA se a escola que vai ser transferida para aquela casa que está sendo alugada também vai oferecer uma merengue da seca não a escola AIDA ela é de período integral integral diferente do Dirce e diferente do Valdomiro Fantino quando é uma escola de período integral nós não podemos servir merenda mesmo porque as crianças ficam no período todo de manhã até a tarde e eu queria dizer que em relação a AIDA Tibirissá desde o ano passado a nossa diretora de divisão de educação infantil junto com o professor Clóvis Cavenag e a professora Maria Sueli que é a diretora da escola eles procuraram uma sede para que as crianças fossem para o AIDA fossem alojadas pela reforma do AIDA então lá como é uma escola de período integral isso já foi verificado a cozinha para que se faça comida inclusive nesse momento o professor Clóvis Cavenag ele está junto com a professora Maria Sueli que é a diretora e ontem eu estava numa visita em uma escola de uma creche conveniada mas o pessoal da manutenção a diretora de divisão infantil e hoje o vereador um dos vereadores e a assessora vão conhecer a casa porque chegou até ele uma reclamação de que a casa não seria adequada né então o que me consta é que no AIDA não haverá merenda seca por quê? porque é uma escola de período integral é para a gente seguir assim nessa questão da gente buscar uma alternativa para a merenda seca se é que existe o interesse da secretaria de educação nesse sentido né eu não percebi ainda o interesse mas a professora Madé acaba dizendo aqui que em lençóis paulista a merenda é produzida numa cozinha piloto e é distribuída para as escolas então talvez a gente pudesse pensar né já que tem as merendeiras dessas escolas que estão hoje aí na merenda seca a gente ter uma cozinha piloto né que pudesse estar oferecendo a merenda para as escolas que não estão com condições da cozinha está produzindo eu acho que seria uma alternativa aí é eu peço eu peço a parceria da professora Maria José para que ela vá conosco com os meus técnicos até lençóis e a gente verifica essa possibilidade se ela for possível eu nós nós não temos contrapartida nós não temos nada contra eu acho extremamente importante isso eu não sou contra nossa equipe não é contra né e eu acho que soluções como essa seja importante nesse período até que haja a finalização da cozinha eu não vejo problema nenhum muito pelo contrário eu vejo com muitos bons olhos a professora Maria José deve vir eles venham na secretaria amanhã nós vamos ter um encontro com o conselho municipal da educação então nesse momento esse pode ser um dos assuntos a professora Maria José já pode agendar uma visita com lençóis ela já vai conversar com os nossos técnicos e nós vamos verificar essa possibilidade eu acho ótimo a Franli queria fazer uma fala por favor eu queria só fazer um adendo a nossa nutricionista a nossa diretora de divisão de nutrição ela mora em Missóis Paulista a gente até sabe dessa cozinha piloto porém é uma cidade bem menor do que Bauru por que que Bauru nunca teve essa cozinha piloto porque a gente tem cozinha em todas as unidades escolares então a refeição ela é feita já dentro da unidade escolar pra gente agora montar uma cozinha piloto nós vamos ter que ou fazer parceria com alguma instituição que já tem uma cozinha ou arrumar um local e fazer adequações também seguindo as determinações da vigilância sanitária eu também lembrei de Missóis porque eu fui diretora em Missóis Paulista e já há muitos anos eles fazem essa distribuição da merenda assim Missóis não é tão pequeno mas o que a gente pode fazer em Bauru é por exemplo as escolas mais próximas você cria um sistema de construção da merenda porque aí você cria não uma cozinha piloto mas as escolas próximas vão fazendo e distribuindo é planejamento você ter uma escola que tem a posição de distribuir pra outras é isso que eu estou dizendo como hoje atualmente a gente tem uma cozinha em cada unidade escolar nunca foi preciso que eu volto a dizer que a gente atende 171 escolas hoje entre município e estado então assim a logística pra nós de agilidade e segurança seria realmente ter uma cozinha em cada unidade escolar o que acontece mas nada impede e eu também estou solicitando pra vocês sugestões e como fazer tipo em casos emergenciais eu estou aberta por exemplo eu não sei eu não faz muitos anos que eu fui do conselho da merenda mas da alimentação escolar vamos supor que a gente não tem uma escola municipal próxima de onde precisa eu não sei como é que é o trâmite mas nós poderíamos falar com a dirigente regional sora Gina pra que alguma escola estadual que tenha normalmente as cozinhas são bem amplas que pudesse em algum momento ali redistribuir o horário de preparação eu acho que é conversar e sentar todo mundo essa rede de proteção das crianças é estar juntos e cada um pode contribuir nesse momento né e posso dizer que se eu não educar que eu expor sim a Helen Sorge posso conversar já com o pessoal do secretário de escola de lá pra que a gente possa fazer essa visita eu acredito que seria uma questão bem interessante inclusive porque outras reformas ampliações virão e se a gente tem essa experiência e essa experiência é exitosa ela pode ser utilizada até que essa situação finalize em relação específico ao Dirce eu acredito que no máximo de 12 dias até quando der um mês é do início das aulas já esteja em condições até lá nós podemos ver situações como essa que a professora Maria José nos aponta e pelo que pelo andar das questões que estão sendo feitas hoje ainda de manhã eu conversei com a minha diretora de administração né se o diretor do Dirce já fez o orçamento que ele teria que ter feito nosso orçamento aqui fica pronto hoje com esses dois orçamentos vai haver o adiantamento por excepcionalidade e como essas adequações são coisas pequenas então eu acredito que o mais tardar em uma semana dez dias isso já estará resolvido mas fica ainda outras escolas por quê? porque o ano passado nós levantamos a necessidade de uma série de reformas de ampliações e de construções né e isso essa experiência ela vai dar sustentação para que situações como essa não ocorram no futuro Praline quer falar deixa eu fazer uma outra observação o ano passado o Valdemiro ele funcionou uma pequena parte na igreja do lado da escola estadual Raimi isso que a Nazeve falou nós fizemos eu fui até a escola na unidade escolar no Raimi solicitei para a diretora se os alunos ali da igreja não podiam ir comer na unidade escolar ela autorizou enviei outra merendeira para ajudar a merendeira de lá isso nós já fizemos aí os alunos saíram saíam da paróquia e iam comer na E. Raimi ali perto do Guedes a única escola que eu me lembro posso estar errada seria o Silveira São João a mais próxima mas eu preciso ver distância porque no Valdemiro foi feito isso porque era do lado né então a gente tinha funcionário não tinha nem que atravessar rua nada mas a gente pode estudar também eu estou pedindo sugestões para vocês como fazer estou aberto estou à disposição é claro que sempre é bem-vindo ideias a gente aceita mas nós já fizemos isso ano passado deu certo sim pode ser que seja uma alternativa de conversar no Silveira São João e ver essa possibilidade eu só queria ressaltar que são 65 mil alunos que nós atendemos com refeição fora repetição que muitos repetem então assim eu vou mandar para vocês também toda refeição que é servida a gente serve por mês mais de 100 mil alimentações muito mais né mas eu estou aberta eu estou à disposição sugestões eu estou aceitando sugestões que vocês achem melhor e nós estamos aqui para trabalhar junto com vocês Oi Júlia ele quer falar alguma coisa o que? alguma alguma bom dia a todos o conselho tutelar sempre é convidado para estar participando de algumas pautas nessa câmara e assim como é de extrema importância para nós o conselho tutelar tem feito um trabalho incansável de estar contribuindo com as escolas para o retorno de todas essas crianças a evasão escolar para nós é um ponto principal que aqui a gente tem trabalhado bastante no conselho tutelar e a nossa preocupação por conta dessa pauta é justamente que a alimentação vai ser um ponto essencial para se trazer as crianças de volta para as escolas a gente pensa que assim como foi falado pela pela Rose da situação de crianças que a gente mais do que todos sabem e a gente acompanha a vida de muitas famílias que passam aqui pelo conselho e são vários casos de crianças que tem problema sim e a gente vai sofrer aí durante um bom tempo e a gente vai ter que ainda trabalhar muitas famílias que estão sim com crianças com deficiência de alimentação por conta da pandemia por conta do tempo que ficaram fora das escolas durante esse tempo e para nós é importante sim da secretaria estar pensando realmente de como está fazendo com que essa alimentação seja cada vez melhor assim como a Kobayashi falou que a preocupação dela é sempre foi por conta da secretaria de estar atendendo as crianças da comunidade e eu espero que continue assim Kobayashi com essa força para que a gente possa atender realmente e atrair essas crianças para as escolas porque assim como a gente fala atrair através da comida enchendo realmente essas crianças entendeu de comida nesse momento e de coisas atrativas que tem que ter na escola não é somente as aulas não são somente atividades mas eu penso que para atrair essas crianças da comunidade mais carente vai ser a base de alimentação e uma boa alimentação e adequada para todos sem exceção de nenhuma é isso que nós sempre vamos estar aqui junto com vocês e atentando contra todos esses assuntos eu penso que para nós é essencial e pensar justamente por conta disso a alimentação vai ser uma das nossas armas para poder estar buscando o retorno dessas crianças para as escolas Obrigada que é o vocadora quer falar Eu queria só em cima do bom dia doce sinceramente em cima do que a Rose falou e com toda razão vários lugares são desse jeito o porquê não fizeram até agora isso e porquê que não sabe já é algo que dá para ser mais rápido não 10 dias 15 dias o porquê não fazer dessa forma fazer a comida de algum lugar e levar para essas crianças o porquê que não não fizeram e porquê que não dá para fazer se tem algum porquê se é proibido o porquê não fazer isso O vereador o que eu acho que essa questão da vida é uma das questões também que a gente vive mas antes disso eu gostaria de considerar a possibilidade que a professora Maria José nos apresentou dessa cozinha piloto ou então de uma escola próxima que nós pudéssemos dobrar a alimentação fazer uma força tarefa com as merendeiras para que isso pudesse acontecer mas eu acho que considerando toda essa problemática são questões que podem sim ser questionadas e nós podemos ver essa questão da segurança alimentar nós não estamos fechados a nenhuma sugestão nós só temos que ver a questão da viabilidade daquela que ocorre em caráter mais emergencial eu acho que é o mais viável pelo que eu vi dá para fazer então acho que é algo que dá para fazer mais rápido então ver uma escola mais próxima algum lugar que está eu acho que isso que a professora falou é excelente mas eu acho que vai um tempo e o tempo já é mais 10 dias 15 dias até isso é por um futuro eu acho nas próximas escolas precisar tivesse em cozinha mas eu acho que mais imediato mesmo que dava para ser para ontem no caso se onde faz comida para 400 crianças dá para fazer para 800 então isso dá para ser para ontem eu acho que é uma solução no ponto de vista tela quero prazer não vou falar hoje não vereador teremos outra audiência pública daqui a pouco a minha fala seria longa demais eu não estou desfeito de diligência todas as unidades eu tenho N questionamentos desde os cadeirões que a vereadora mencionou as questões de gêneros as condições que as unidades tragam a falta de produtos ou até a limpeza está sendo levado de casa pelos servidores a merenda enfim é muito muito é muito complexo eu acho que nessa reunião não daria conta de fazer uma fala então eu vou me evitar acompanhar as questões de vocês lembrando que como foi anunciado pela imprensa eu estive com o doutor Lucas na semana passada e nós estamos formalizando em relação a questão controlada de uma representação junto ao ministério público para que além de compromisso que vamos buscar na saída efetivamente dentro de um curtíssimo espaço de tempo a saída seja encontrada e apresentada então hoje eu invito acompanhar a reunião de convocada de vocês Yara eu queria só fazer alguns apontamentos assim no sentido de que a merenda realmente ela é excelente né mas ela é excelente só para quem recebe né a gente vocês deram aí números de 100 mais de 100 mil alunos que estão atendidos tal mas se a gente tiver 40 alunos que estão passando fome de nada adianta 100 mil alunos estarem satisfeitos né eu acho que a discussão aqui toda gira em torno disso eu acho que falta um pouco dessa questão de logística um pouco de planejamento porque esse tipo de problema ele já era previsto né a solução que a Mazé deu é uma solução encontrada em várias cidades aqui da nossa região além de Lençóis Paulistas existem outras cidades que tem essa cozinha piloto e eu acho que seria inclusive uma maneira da gente poupar um pouco as nossas merendeiras que tem sofrido tanto justamente pela falta de contratação elas estão trabalhando dobrado eu espero que ao fazer esse tipo de ajuste que é urgente vocês encaminhem as merendeiras dessas unidades para ajudar as colegas que vão fornecer que vão preparar essa comida a mais porque elas estão sobrecarregadas mesmo só que assim estão faltando também além de toda essa questão de merenda seca estão faltando itens básicos de merenda né eu recebi denúncias que estão faltando sal em algumas unidades escolares e elas não estão conseguindo preparar a comida da maneira adequada por conta do sal eu recebi ontem que uma diretora precisou sair para comprar 10 kg de sal para ficar aí essa semana então assim são coisas que podem ser pontuais podem ser pontuais mas estão acontecendo né e quando vocês falam sobre a a questão da logística tal é bem isso que a Maria Adora falou se você consegue servir um alimento no chão que eu acho que é muito mais grave né você não tem um cadeirão você não tem uma mesa adequada isso é muito mais grave de repente você produzir a merenda numa escola que tem todo o o mecanismo sanitário e transportar para uma outra unidade escolar eu acho que a gente tem que pensar nessa questão de uma cozinha piloto até porque nós temos prédios que foram comprados então nós temos lugar para isso ser feito e nós temos prédios que foram comprados com o objetivo de serem escolas volantes de servirem como base para quando as escolas forem reformadas então eu acho que isso é um problema que vocês tem que resolver no quesito de administrar o que vocês tem e ver as prioridades porque como eu falei não dá para a gente deixar 40 50 alunos passarem fome justificar essa fome com outros 100 mil que estão sendo alimentados eu acho que essa clara esses dados que vocês apresentam eles são importantes eles causam impacto mas a gente tem que pensar nessas 40 crianças que não estão sendo alimentadas eu estou me lembrando aqui do passado posso fazer uma observação Yarin eu agradeço o elogio você que está dentro da escola do UCP só queria eu concordo com você quando você fala que as merendeiras são uma heroína para mim falam que a gente só consegue executar um serviço de qualidade quando elas que desenvolvem que chega até a ponta eu só quero deixar claro que eu estou vendo bastante no chat sobre a supervisão como eu disse hoje a gente responde a gente fornece para 173 unidades escolares eu tenho quatro nutricionistas já fiz solicitação está acontecendo o concurso já vai entrar mais duas com isso vai facilitar e nós vamos aumentar as supervisões eu já solicitei o ano passado nós aumentamos a quantidade de supervisões já foi semestral porque são muitas unidades escolares agora entrando essas duas nutricionistas vai colaborar muito no quadro da merenda então vai intensificar a supervisão das escolas isso é um objetivo uma meta do departamento para as atletas meninas sobre merendeiras nós estamos sem concurso público há quatro anos quando outra administração você acompanhou passou elas de assistente para a gente muda a escolaridade então foi para o ensino médio muitas delas não tinham o ensino médio então foi isso foi julgado no ministério público e como foi julgado ilegal quanto é que elas voltaram a ser assistentes nesse tempo eu não pude fazer concurso público logo após infelizmente veio a pandemia né que também não conseguimos então quando eu assumi o departamento que foi em janeiro de 2021 primeira coisa que eu fiz de memorando foi solicitar o concurso público não foi possível pela pandemia pelo distanciamento porque quando a gente abre um concurso público de merendeira dá três mil inscritos então eu não tinha onde fazer o concurso agora liberou conversei com a Mariana as meninas estão se empenhando no concurso colocaram com merendeiras como um concurso de urgência era acontecido no dia 13 de fevereiro infelizmente acabou a energia da Anhanguera não conseguimos fazer agora a previsão para o dia 13 de março mas eu queria deixar claro que hoje eu estou afastado de um suspeito de convite 15 merendeiras LTS eu estou com 11 merendeiras licença maternidade eu estou com 3 licença saúde a mais de um ano 2 e 25 restritas então realmente o quadro está apertado de imediato que seria de contratação de 43 merendeiras a Kobayashi está de acordo então assim eu acredito que até julho nós vamos conseguir resolver que também é uma meta do departamento oi? Vocês estão me ouvindo? eu queria que fechar a reunião e abrir novamente para a gente mas eu acho que a gente já avançou bastante eu só queria fazer uma última colocação viu Pranli é que há um tempo atrás eu me lembro isso há muito tempo tá? vamos colocar aí uns 20 anos atrás 25 anos atrás a cozinha do Dai ela socorreu em vários momentos a prefeitura né ela era tida eu não sei hoje como é que está eu confesso para você que faz muito tempo que eu não acompanho mas a cozinha do Dai era considerada uma cozinha de excelência e em vários momentos ela socorreu a prefeitura de Bauru também tá? oferecendo marmitex para a escola eu não me lembro mas para diversas secretarias que tinham profissionais que atendiam mais diversas áreas eu me lembro que servia né como cozinha de louco realmente então assim numa emergência eu acho que a gente no próprio município teria condições de estar buscando a oferta aí rapidamente né de uma uma alternativa eu vou procurar isso também eu quero agradecer a parte de todos nessa reunião né e dizer que nós também estamos aqui viu todos para colaborar nesse momento a reunião cumpre o papel né de fazer essa apresentação de que há crianças que embora da escola com fome né e que nós esperamos que a Secretaria da Educação encontre uma alternativa rápida para que a gente tenha merenda nos padrões da merenda que é servida né na rede municipal sendo ofertada também essas crianças que estão em escolas que estão com cozinhas aí comprometidas né e que estão oferecendo essa merenda seca ok eu agradeço demais eu posso só perguntar eu tenho a Elid ela é responsável técnica do departamento e ela é do conselho né do você quer fazer alguma observação a Elid ela é membro do conselho e ela é nossa responsável técnica ok acho que ela não acho que ela não ela está falando acho que ela deve estar com algum problema estou vendo que ela está gravando mas não ela está sem microfone ela está sem microfone é isso é isso o Kiara eu tenho aqui gostaria que vocês depois apontassem para mim qual é a escola que as crianças estão comendo no chão é na EME do Caminieri nunca teve cadeirão lá acho que ela conseguiu bom dia bom dia bom dia tem mais uma também que está sem cadeirão espera aí que nós já vamos passar posso ir falando por enquanto a EME EME Maria Alice também tá é a Dudu Ranieri e a Maria Alice tem 27 matriculados e tem 8 cadeirões é isso na Dudu Ranieri não tem cadeirão bom dia bom dia bom dia a todos será que está está dando para me ouvir Kiara sim perfeito sim bom bom dia olha começando explicar né primeiro sobre os cadeirões eu vou confirmar mas eu acho que a gente já conseguiu alguns cadeirões para Dudu né da Maria Alice vou confirmar também o que eu tenho para falar para vocês é que a gente tinha um processo de cadeirões e carrinhos de bebê né desde o do ano passado final de 2020 não me lembro muito bem e esse processo foi caminhando e caminhando e chegou no ponto que a empresa não ia entregar os produtos então a gente teve que entrar né com todo aquele processo de ir para o jurídico até que fosse notificada a empresa para a gente poder abrir outro processo então o que eu tenho para dizer para vocês hoje é de que no dia que saiu já a decisão do jurídico que a gente pode abrir um outro processo esse processo já está aberto a gente até pediu né para o departamento de compras que acelerasse porque a gente sabe dessa necessidade ainda ontem eu tive uma reunião né no departamento de educação infantil nós temos um grupo com sete representantes uma diretora de cada setor chama-se assim até grupo de compras então ontem neste grupo a gente teve uma reunião e eu expliquei tudo isso para elas já estamos comprando o que a gente está fazendo quem está sem que está sobrando né então a gente está vendo isso do Maria Alice vou ver que o que que está acontecendo quantos estão faltando o que eu coloco também a Fran também sabe disso que nem numa sala né que tem essas crianças a quantidade de criança a gente não consegue oferecer o almoço no mesmo tempo para todos então vai dos pequenininhos vai dando almoço e vai trocando e a gente procura sempre deixar um número suficiente de cadeirão para essas crianças então assim me proponho aqui né de estar verificando essas duas escolas e já deixo o comunicado para vocês que a compra já começamos o processo a gente já estava assim tanto que o que que eu pedi para a minha supervisora olha não espera o processo encerrar para a gente começar a fazer o nosso documento então o nosso documento estava pronto quando a gente pode fazer ela já deu a abertura no e-processo tá bom? tá bom agradeço viu? eu que agradeço viu? podemos encerrar? então tá bom gente muito obrigado pela participação de todos viu? espero que a gente encontre uma solução rápida aí para essa questão da merenda seca viu? muito obrigada uma boa tarde a todos boa tarde a gente